Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, hoje o nosso vídeo é um vídeo curto, bem rapidinho. Eu quero mostrar para vocês uma encomenda bem delicada, tá? Para você estar se inspirando e também vou passar o valor, tá? Que eu vendi para você também aí estar tendo uma ideia desse tipo de trabalho que eu fiz aqui, tá bom? Mas antes de começar a te falar sobre esse trabalhinho, eu quero pedir a você para deixar o seu apoio aqui nesse vídeo, que é deixando o like e deixando um comentário, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês essa encomenda, tá? Que eu finalizei hoje aqui dessas peças e vou compartilhar com vocês todos os detalhes. Pessoal, produzir barradinhos em fraldas de bebê faz muito tempo que eu não faço esse tipo de trabalho. Confesso para vocês, pessoal, que eu nem ia pegar essa encomenda, tá? Mas é de uma cliente que me compra e ela pediu muito para me fazer esses barradinhos na fralda, que era para o neto dela. E eu resolvi aqui pegar e tá fazendo em meio as encomendas, tá? Então, pessoal, já fiz muito esses trabalhos. Teve tempo aí de pegar sacolas de fraldas, tá? E fazer muito, muito barradinho em fralda de bebê. Mas ultimamente eu não pego esses tipos de trabalhinho assim, ó, delicado devido à correria mesmo, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês, a fralda foi a cliente que trouxe, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela trouxe sem a bainha, eu mandei para a costureira para passar aqui a costura. E é esse tipo de fralda, ó. Eu não sei que marca essa fralda, mas eu acho que é creme, tá? E aqui, ó, eu passei o barradinho, inclusive, pessoal, esse inclusive, pessoal, esse barradinho, tá? Eu gravei videoaula lá no nosso outro canal, mostrei os múltiplos, mostrei quantos caseados que eu fiz de cada lado. Então, se você quiser fazer esse barradinho em fralda de bebê, ou até mesmo em toalhas de canto, né? Que eu expliquei os cantos para fazer o barrado, vai no nosso outro canal, eu vou deixar linkado no primeiro comentário a videoaula para vocês, tá? E eu fiz aqui, ó, esse modelo. A cliente que escolheu o modelinho do barrado, gente, ó, bem fácil. É só um leque com picô aqui, duas correntinhas e faz o ponto baixo, baixo, tá? Então, ficou bem simples, bem delicado e ficou uma gracinha, né? Aqui, ó, ela me mandou uma quantidade de cinco fraldas, tá? Para passar o biquinho. E o valor, pessoal, eu fiz um valor bem legal para ela, tá? Um preço aí bem... E o valor, pessoal, que eu cobrei para estar passando o bico, tá? Em cada fralda foi R$12, tá? R$12 que eu cobrei, mas lembrando que esse valor foi o meu valor aqui que eu calculei para trabalhar com a linha Anne, tá? Então, uma dica aí que eu quero deixar aqui sugerido de valor para vocês é na faixa aí de R$12 a R$15, tá? Cada fralda, tá, pessoal? Aqui eu tenho cinco fraldas, ó, já terminei todas as cinco. E, para minha surpresa, pessoal, ela pediu para mim façar biquinho também naqueles coeiros que é flanelado. Ela até mandou para mim, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem uns que é manta, olha só que lindo. E eu já comecei a passar, mas não deu tempo eu finalizar hoje. Aqui também, ó, eu mandei para a costureira, tá? E esses maiores eu vou cobrar R$15, porque eles são bem grandes. Eles são mais ou menos tamanhos de lençolzinho, sabe? Coberta, é bem grande. Eu não medi o tamanho até porque ela trouxe sem o sem o saquinho, tá? Da embalagem. E não veio etiqueta, então eu não sei dizer o tamanho exato, mas ele é bem grande. E eu vou tá fazendo biquinho parecido com esse. A cor da linha também, ela vai querer toda nessa cor mesclada, azulzinha, ó, bem clarinho, tá? Então, eu vou finalizar esses, mas eu vim mostrar aqui para vocês, para vocês terem uma ideia aqui, o meu trabalhinho aqui do dia, que ficou maravilhoso, tá bom? Eu espero muito que a minha cliente goste. Inclusive, eu já mandei foto para ela e ela amou, achou que ficou muito lindo. Então, pessoal, esse foi o trabalhinho de hoje, tá? Que eu tô compartilhando aqui com vocês. Quando eu finalizar as franelinhas, os lençolzinhos, eu trago para mostrar para vocês, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo. Obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. A você que deixou aí o seu comentário, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.